Eu sei quem é o Chico, não me dupera a luz, eu sei quem é o Chico, não me enxergar com o Chico. Eu sei quem é o Chico, não me enxergar com o Chico, não me enxergar com o Chico. Eu sei quem é o Chico. Eu sei quem é o Chico. look down olááááu oké oh